Oi meninas, boa tarde, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Então pessoal, hoje eu estava pensando em fazer um tour pela casa e eu vou fazer um tour com a realidade de uma mãe de três crianças. Então, aqui no meu quarto temos esses pacotes de fralda. Quem viu os primeiros vídeos lembra que tinha fralda até em cima, né? Mas já abaixou aqui, né, João Miguel? Ó o culpado, ó o culpado. Então, aí aqui, gente, tem esse estojinho com as fraldinhas dele, com as coisinhas da troca. E aqui tá assim, ó, uma bagunça. Não vou esconder, vou mostrar pra vocês a realidade. Daí, ó, tem o celular, o controle, a caixinha de som. Aqui tem o soro fisiológico que eu uso pra limpar o olhinho do bebê quando precisa. Aí aqui tem esse negocinho de vela, a caquete, que aqui tem um mosquito, um perfuminho. E é isso. Daí aqui tem a minha cama com três crianças. E aí é minha mãe, a minha mãe aqui, ó. Minha mãe. Minha mãe tá estranha no vídeo. Aí tem o recebido. Aí aqui tem essa bolinha que acabou de chegar pro neném. Acabei de encher, né? Aqui tem uma toalha que eles tomaram banho. Tem essa coberta aqui do carro de Daniel. Tem o Cauã, que é o malandrinho da família. Não gosto de fazer nada, gente. Daí aqui tem as coisinhas de João Miguel, que eu já fiz um outro tour aqui. A mamadeira de carro de Daniel, um creminho. Aqui tá o berço do João Miguel, que tá bem bagunçadinho também. Daí aqui tem um brinquedinho. Aqui fica a banheira. E aqui, vou mostrar meu banheiro de novo pra vocês. Aqui tá uns papéis, uma cesta com umas coisinhas minhas. Vou abrir pra vocês verem. Tá assim, ó. Tá um pouco bagunçado. Não tô tendo tempo de arrumar. Daí aqui tem essas coisinhas. Tem que dar uma limpada. Aqui tem um vidrinho bem sujo, um espelhinho. Tá assim, ó. Ali é um cesto de roupa de João Miguel, que já tá cheio. Tem que botar roupa dele pra lavar. Vou colocar hoje, ainda. E assim, ó. Essa é a visão. Aí aqui tá o carrinho, né? Vamos ver aqui. Hoje eu vou fazer um tour. Aí, gente. Eu vou mostrar esse quarto aqui pra vocês. Que eu acho que esse quarto aqui eu ainda não mostrei. Esse quarto aqui, era meu. Como a gente aumentou, passou a ser do Cauã e do meu filho mais velho. E agora passou a ser um quarto que a gente não tá usando no momento. Daí aqui fica esse guarda-roupa. Esse guarda-roupa aqui. Não reparem lá, meu filho e minha mãe lá. Porque calma, ela tá plantando. Tem a roupa do meu esposo. Que, aliás, eu tenho que organizar. Que tá uma bagunça, olha. Olha isso. Isso aqui é do meu esposo. Aí tem essa televisão aqui, que ela é bem antiga. Essa televisão aqui é pros meninos jogarem videogame. Mas eles estão sem jogar, porque eles estão de castigo, sem videogame. Tem essa cama aqui, que era a minha, né? Daí ficou aqui. Quando veio uma visita, né, gente? Aí aqui tem esse móvelzinho. Vou mostrar pra vocês. Esse móvelzinho aqui, era um móvel de cozinha. Ele era compridinho aqui. Daí, não sei se vocês viram no meu vídeo. Eu fiz, a parte dele eu fiz pra minha lavanderia. E eu envelopei ele aqui, ó. Porque, vendo? Eu envelopei ele com aqueles papel de parede. E aqui ficou assim, pra botar brinquedo das crianças. Tá tudo bagunçadinho também. Tá até nove, tô só falando de brinquedinhos, né? Que eles não querem mais, pra doar. Geralmente, eu coloco uma bolsinha, com as coisinhas assim, que tá boa. Na rua, abertinha, que é isso que as crianças passam e levam. Geralmente, eu faço sempre isso aqui no meu portão. Daí, aqui tem esses brinquedos de violão. Tem esse violão, de verdade, que eu comprei pro meu filho. Pra ver se ele se interessava, né? Em tocar, mas... Nada feito. Aí, aqui eu tenho essa... Elíptico que fala. Que eu comprei pra mim poder fazer exercício. Eu não tinha nem o bebê ainda. Eu usei 15 minutos, gente. Não usei mais. Daqui tem um capacete. Meu capacete, né? Que... Pra quem não sabe, eu piloto moto. Uma beijinha, gente. Aí, tá ali meu capacete. Tô uma saudade de usar. Nunca mais andei de moto. Ali, eu coloquei esse quadro de soldados. Porque meu filho mais velho é apaixonado por soldados. E esse quarto era dele, né? Vai voltar a ser dele depois. E o outro vai ficar pros meninos. Pros menores. Deve ter uma bolsa. Uma bolsa dentro. Aqui tem essa mala. Que tem umas coisas minhas de... De bordar. Né? Por aqui é só. Aí, aqui... Tenho esse banheiro. Não tá focando agora. Tem esse banheiro aqui, né? Que tá precisando de uma reforminha. Nem vou mostrar muito pra vocês. Porque ele não é muito bonitinho, não. Deve ter minha mãe de novo. Aí, aqui... É minha sala. A minha sala tem. Essa mesinha aqui. De casa de Daniel estudar. Essa mesinha ali eu coloquei hoje. Tava no... Tava no canto aqui, ó. Essa mesinha ali tava aqui. Meu filho arrumou. Aí, puxou e botou os bichinhos aqui pra fora. É... Tem essa mesinha, né? O sofá. O sofá com a roupa aqui. Meu esposo deixou. O gorro que meu filho deixou. Que ele tava brincando. E aqui tem essa cômoda. Essa... Cômoda não, gente. Perdão. Esse rack. Esse rack eu não gosto muito. Não gosto muito. Ele tá até ainda poeirado. A gente tava limpando. Minha mãe veio me ajudar a limpar a casa hoje. Mas acabando que eu ainda não terminamos. Mas como eu tô pra gravar e nunca gravo, então eu falei assim, por que não fazer um tour mais da realidade, né? A gente não adianta falar assim... Ah, é que minha casa fica sempre organizada. Não fica. Tem criança. Não tem como. Daí eu pôr. Tem as portas de retratos. Aqui tem essa máquina de cortar... Toçar cachorro. Tem coisa de Natal aqui ainda. Essas coisas aqui de Natal. Isso aqui eu ganhei da minha ex-patroa. Onde eu trabalhei, ela me deu. Eu acho ele tão lindo. Olha, gente. Que lindo. Focou pra vocês verem. Focou. Ai, liguei o flash aqui. Olha que perfeito. Eu acho muito lindo. Tá vendo? Aí tá aqui a máquina que eu usei pra tu usar o cachorro. E aqui tá o sofá. O outro sofá. E tá assim. Deixa eu focar aí. Que não tá focando, né? Ó, focou. Daí, essa é a minha sala. Aí lá a gente tem um negócio ainda, olha. Ai, eu não mostrei pra vocês. Aqui tem um negócio ainda que é de Natal. Que eu não guardei. Né? Tem uns porta-retrato aqui. Uns quadrinhos. E aqui, gente. Eu vou mostrar pra vocês. Essa varanda. Também vou mostrar um pouco só. Não vou mostrar a casa toda hoje. Eu tenho essa varanda aqui. Que é muito boa, né? Bota as roupas aqui pra secar. Essa roupa meu esposo deixou. Aqui o brinquedo que esse menino tava brincando. Tem aqui essa planta. Que eu não sei o nome. Tem um carrinho no meio do caminho. Caminhão. Tem aqui outra pratinha. O brinquedo das crianças. Tá assim, ó. Aí, gente. Depois eu filmo o restante pra vocês das coisas, tá? Porque já são nove minutos aqui de vídeo. Então, pro vídeo não ficar muito longo. Tá bom, gente? Então, meninas. Eu quero agradecer a vocês que estão aqui assistindo até o final desse vídeo. Gente, eu fiz esse tour aí no meio da minha baguncinha. Porque eu tô muito tempo sem gravar. Acho que já tem uma semana. E eu queria postar um vídeo no canal hoje. Eu tava com vontade, esse sentimento de fazer esse tour pra minha casa. Não fiz pela casa toda. Porque o vídeo ia ficar muito comprido. Então, ia ficar cansativo de ver, né? Então, outro dia eu faço com o restante da casa. E não esperei ficar todo organizado. Porque eu tô sempre fazendo isso. Ah, eu vou gravar daqui a pouco. Eu vou gravar daqui a pouco. E acabo não gravando nada. Então, minha mãe falou assim, grava esse mês. Por quê? Porque a casa tem criança. Não tem jeito. A casa não fica 100% todo dia. Não tá toda hora organizada. Não tá, gente. A maioria do tempo a casa tá desorganizada. Então, eu vou ver se eu faço um tour pra vocês. Pela cozinha, pela copa. Pelo meu quintal também. Eu vou ver se eu consigo gravar. Tá gravando pra vocês. Mas, então. Eu quero fazer um convite pra você que tá aí. Caiu aqui de paraquedas. Não é inscrito no meu canal. Se inscreva, gente. Não deixa de dar me dar essa força. E te conhecer também. E fazer parte dessa família que tá crescendo uns pouquinhos. Mas tá crescendo. Tá bom? Vai tá me ajudando muito. E espero que possamos ser amigas aqui. Pelo menos virtualmente. Com a graça de Deus. Tá dando tudo certo aqui. O canal tá correndo do jeito que eu esperava. Tá com passos de vento. Passos de bebê. Mas tá indo. Pra glória de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai me honrar. E vai me abençoar. Porque eu sou uma pessoa que eu busco muito. Eu corro mesmo atrás. Eu sempre tô fazendo uma coisa ou outra. Mesmo com as minhas crianças. E agora eu tô agora nesse projeto. De internet. De YouTube. Tô nesse projeto. E eu tenho fé que eu vou conseguir. E tudo isso com a ajuda de vocês também. Eu espero que gostem. Eu espero que meus vídeos estejam entrando nos lives de vocês. E que seja pra acrescentar, né? Que querendo ou não. Tem pessoas que tem energia, né? E a energia num lar. De uma família. De criança. É muito agradável. E entra na nossa casa. E é benção, né? De Deus. Nas nossas vidas. Criança. É benção, né? E tem gente que tem essa energia boa. Eu espero que eu esteja passando pra vocês. Essa energia, tá? Que a minha família, graças a Deus. A gente somos temente a Deus. A gente confia e tem muita fé. E o que eu mais queria falar com vocês. Eu quero agradecer a todas as meninas que estão vindo lá do Instagram. Estão vindo aqui me dando aquela força. Me apoiando. Quero agradecer muito, 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 muito. Especial a elas. E quem não é também, né? Do Instagram, é claro, gente. Mas tem umas meninas do Instagram que eu pedi pra vir. Como fiz o convite, eu conheci aqui. E as meninas estão vindo. Estão lá. Olha, eu tive lá. Sucesso. Que Deus abençoe. Então, pra mim é muito gratificante, tá? Ter vocês aqui. Muito, 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 muito obrigada. E não esquece de deixar aquele like, tá, gente? Deixa o like aí pra mim. Quem não tiver ativado o sininho, ativa, gente. Pra vocês não perderem nenhum vídeo, tá? Eu tô tentando postar, mas a vida é muito corrida e acabo não postando. E se Deus quiser, eu vou estar sempre aqui. O negócio é não desista. E você que tá aí, que tem vontade, faça, gente. Eu sei que dá vergonha. Não é fácil pra mim estar aqui. Eu sou tímida, mas o negócio é busca o sonho de vocês, tá bom? Um grande beijo. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.